Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E gente, esse vídeo que eu vou estar reagindo aqui com vocês hoje, eu peguei lá no nosso servidor de Discord. Então se você ainda não tá lá, o link tá na descrição. Inclusive esse vídeo é do Felca, que é um canal que eu nunca assisti. É uma pessoa que eu vou ver aqui pela primeira vez. Eu já ouvi esse nome Felca várias vezes, mas nunca cheguei nem a ver a cara da pessoa. Eu sei que vocês não vão acreditar em mim, porque vocês nunca acreditam quando eu falo isso. Mas é verdade, é só isso que importa. Então se vocês quiserem mais Felca aqui no canal, por mais que eu não sei o que é que me espera. Deixem likezinho, tá bom? Pra eu saber. E comentem aqui embaixo os vídeos em específico. Ou então deixem lá no Discord, que aí fica bem mais fácil. Se inscreve, me segue no meu Instagram que tá aqui do lado e bora reagir. Tá, já sei que Felca é esse cara. O título é Exército Brasileiro. Quando eu fui me alistar no Exército, quando eu tinha 18 anos, né? Todo homem tem que se alistar. O general olhou pra minha cara e falou assim... Não, eu quero que você mete o pé daqui. Que você é magrelão e esturricadão. Todo touro. Ainda todo touro, então eu não quero saber de mongolão aqui no meu departamento, não. Eu ia achar era bom. Eu comecei a chorar pra caramba, né? Eu falei assim... Não, até a próxima. Ele falou, o que você falou? Eu falei... Não, é que eu sou o Felca do YouTube. Ele falou, o quê? Eu falei, do YouTube. É a nova profissão, é a nova moda. É a nova moda do verão. Tá todo mundo se divertindo. Os YouTubers, os TikToks. Essa é a profissão de verdade. Essa é a profissão que vai mudar o mundo. Ele falou assim... Eu quero que você vai tomar no seu c... A honra de YouTube. Essa é a profissão mais imbecil que existe. Daí eu tive que concordar, né? Claro. Ele começou a ficar muito puto. Ele falou assim... Não mete teu pé no meu departamento. Eu nunca vi ninguém tão imbecil. Eu nunca vi ninguém tão mongolão quanto você. Vai ao tortão. Vai ao mongolão. Eu falei assim... Não, é que o YouTube é a nova geração. O YouTube, quando a molecada quer se divertir, entra lá. Ele começou a se revoltar. Eu nunca vi ele tão nervoso, né? Daí eu peguei e falei assim... Não, é o YouTube. É a seita. Daí ele falou assim... Opa, sei, tô com ele. Daí eu falei assim... Quem não conhece? Daí a gente deu risada pra caramba. Acabou que ele terminou me mamando. Nessa parte eu prefiro não entrar em detalhes. Enfim, voltei pra casa naquele dia. Voltei machucado. Naquele dia eu gravei revoltar. Olha, tem... Cinco anos que isso aí aconteceu. O YouTuber segue sendo mongol. Uma profissão mongol. A profissão mais imbecil que tem. Eu sou YouTuber. Mas a gente tem que ter autoconhecimento. Tem que ter autoconhecimento, auto... Auto... Caralho. São gente burra mesmo. Vamos pro vídeo. Eu não sou burra. Plantão. Plantão. Acorda, plantão. Não tá na hora? Tá torando na hora, plantão. O bichão já acorda como se estivesse vendo Madre Teresa de Calcutá. Santa Madre Teresa encarnada. Tôrando na hora, plantão. Assustado, tadinho. O bichão tava sonhando. Tava sonhando o que tava lá no mundo do Digimon. Tava longe, tadinho. Olha, chegou a ficar confuso. Eu mesmo queria tá dormindo tão gostoso assim agora, nossa. Esse friozinho é bom, né, gente? Nossa, dá até um sonho. Minha caminha ali, ó. Me esperando. Olha, ele ficou olhando com uma carinha, tentando entender. Fala, nossa, cadê os bichinhos? O Digimon tava pescando aqui. Gente, quando a gente acorda lerda assim, é triste. Onde que eu tô? Tá torando aí. Não tá torando? Não tá torando? Senta aqui pra procurar... Ah, sentou aí pra procurar o que, plantão? Tu vai ser preso agora, plantão. Sentou pra procurar um negócio no travesseiro que tava embaixo do travesseiro. Na cobertinha, no quentinho. Que maldade, né, gente? Não pode nem procurar o negocinho que tava no quentinho, no cobertinho, que já vai preso. Imagina você pegar dormindo. Tá torando na hora, plantão. É claro que esse negócio de soldado, né, esses vídeos de recruta, é muito comum a pessoa dormir ali no plantão. Claro, você fica o dia inteiro ali comendo coisa gostosa, é, cabecinha de frão. Você vê, tem, é, você fica, é, poxa, fazendo atividades bacanas, mineira no chão, limpando a soalha. Você acaba ficando cansadinho mesmo, com sol. Aí chega na hora do plantão, você não aguenta. Então o que mais tem na internet é vídeo de recruta dormindo no plantão. Tem um monte de vídeo de recruta dormindo. Olha esse daqui que bacana que eu encontrei aqui, olha. Olha que soninho gostoso que ele tá. É tanto soninho que ele esqueceu até de fechar o olho. Coitado, mano. Nossa, mano, que deprê. O zoião aberto mesmo que não desesforço. Pra fingir que tá de plantão, né? É muito triste, né, pessoal? Uma situação complicada mesmo. Cara, como é que a pessoa dá o meu olho aberto, velho? Hoje a gente tá aqui no campo, não pra gente aprender, mas sim pra ser alguém na vida a mais. Vamos aproveitar aí, vamos aproveitar esse momento no campo. E até agora está sendo o melhor. Vamos fazer... Quem ganhar e quem perder? Vamos fazer o melhor de todos em companhia. Muito bom. Poxa, esse aí me deixou mal. O cara, coitado, se esforçando, tentando dar um discurso sincero, tentando abrir o coração. O cara ali atrás tá como? Pô, eu parava de falar na hora. Falo, pô, os caras vão ficar dando risada. Eu tô fazendo um bagulho sério que os caras estão zoando. Pô, os caras estão dando risada. Deu até sonhinho, meu irmão. Falo mais também. Quero nem saber. Não tá ninguém se emocionando, não. O cara tá passando a humilhação. Poxa, se esforçando, passando a verdade dele pras pessoas. Pô, treinou essa porcariazinha aí uns dois, três anos pra falar na aula. Na hora certa, na frente do espelho. Ele falou, não, quando chegar na hora, e ela vai chegar, eu vou mostrar pra todo meu valor. Entendendo? Eu vou mostrar pra todo mundo, porque eu vim na Terra, através do dom da comunicação. Ele falando no espelho, falando assim, você vai conseguir, você consegue. Pô, eu ficava imaginando toda noite, na hora de dormir, imaginando, puxa, como que vai ser. É bacana quando chegar essa hora. Pareceu mesmo, mano, pior, né? Se emocionando, tá cremejado, assim, com o discurso. Pensando, puxa, eu vou escrever uma coisa poderosa mesmo. Poderosa. O cara tá quase ali chorando, pô. Olha como que ele termina o discurso, se emocionando mesmo. E respeita mais antigo. E o outro tá como? Se deliciando. Tendo o dia mais especial da vida dele, pô. Que gostoso é poder rir de um otário que não sabe falar. Vamos rir. Olha como que o cara tá rindo. Caralho, deu soma real, mano, que porra. O bichão tá tentando apreciar cada momento de alegria, subtrair mesmo, uma coisa de subtração. Meu querido recruta, eu vou te dar uma palavra de conforto agora do fundo do meu coração. Que eu vi sua carinha, você tá triste. De verdade, né? Eles não tão rindo com você. Eles tão rindo de você. Força, meu amigo. Você vai passar a 10. Soldados treinando, legal. Vem aqui, rapaz. O que eu falei? Qual foi a frase que eu falei? Fale bem alto. Eu need magafafos. Mago o quê, rapaz? Magafafos. Magafafos. O que é magafafos? O que é magafafos? Eita, eu trava a língua. Bom, esse aqui é interessante, né? Mas eu não sei o que isso aí vai ajudar numa emergência. É legal a iniciativa ali, mas pô, não sei o que vai ajudar. Tá lá numa guerra, o cara saber travar a língua. O amigo dele falando assim, não, joga uma granada, uma bomba que o inimigo tá virando pelo flam. Tá flanqueando. Ele fala assim, não, pô, eu só fiquei na parte ali do travar a língua. O cara fala, que porra você tá falando? Um desespero, né? Claro. Faz alguma coisa, né, cara? Na fúria ali, pô. Faz alguma coisa. O cara, pô, estufa o peito, reage assim, né? De outro já pensa, pô, agora sim. Agora que eu vou ver aqui o resultado. Vai salvar a gente. De outro começa. Três pratos de trigo e tristes. Para três trigo e tristes. Três pratos de trigo. Operador de pitoneira, criqui, rebocador de parede. Bom! Eleito ao primeiro chapiscador eleitoral do estado de Rondônia. Excelente! Fui formado no campo, perdi na frente do major. Excelente! Bom! Tomi o olho do porco, beijei o cu do coelho, selva. Bom! É isso que o Brasil precisa. É de soldados assim. Peidou no... 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 No cu do coelho, como que é? Nossa, muito bom. Até a próxima. Peidou no cu do coelho, mano. Que viagem. Não foi nem isso. Gente, o bagulho aqui foi contagioso. Ele começou a falar de sono, um bagulho assim. Juro, bateu um sono aqui, um negócio louco. Mas enfim, como eu falei, eu nunca tinha visto o Felca assim, assistido nada, não sabia o que esperar. E eu achei que ele tem um humor peculiar, né? É uma coisa assim, mais sofisticada e afins. Porém, muito engraçado. É um videozinho meio aleatório ali, com um tema e tal. Acho que eu nunca vi um vídeo assim, nessa vibe, nesse estilo. Mas falar pra vocês que eu curti. Mas não basta só eu curtir, né? Eu preciso que vocês curtam também, que vocês queiram. E aí sim, eu posso trazer mais. Então, se vocês quiserem, por favor, deixa aqui embaixo o vídeo em específico do Felca que vocês querem que eu traga, tá? Pra eu não trazer algum que vocês, sei lá, não curtam tanto. E no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão grandão no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.